O pai morava longe, a quase 2 mil quilômetros de distância. Nem em sonho daria para proteger o garoto que passou a ser vítima da violência do atual companheiro da mãe. Eu acredito que ela era muito ameaçada, ele espancava muito ela. E por não ter ninguém perto, por ela se sentir só, sem ninguém ali para ajudar ela, com medo de perder até o menino, de ele matar, assim, na frente dela, assim, logo o menino. O pequeno Dereck Luca lutou muito, até o último respiro. As pancadas foram tão fortes que a criança teve traumatismo crâniano. Logo a notícia da morte cerebral. A mãe saiu de madrugada para trabalhar e confiou deixar a criança com o homem com quem estava se relacionando. Depois das agressões, Fábio, o padrasto, levou a criança até o hospital. Ela já chegou na unidade de atendimento aqui em Rio Verde, em estado gravíssimo. Depois foi transferida para Goiânia, mas não resistiu. Fábio Mendes de Oliveira, o padrasto, foi preso suspeito das agressões. Ele confessou e ainda deu detalhes de como jogou o menino com força no colchão, porque ele queria dormir. A mãe, ela nega, inclusive, a evidência de que ela não estava presente no momento em que aconteceu as agressões que resultaram a morte. Entretanto, essa criança já tem outros atendimentos. Ou seja, há uma grande possibilidade de que a mãe estava ciente das agressões que a criança sofria pelo padrasto. Isso tem que ser apurado e ver o grau de responsabilidade dessa mãe. Os órgãos de Dereck serão doados. A família aguarda processo para liberação do corpo. Eu só quero que a liberação do corpo seja o mais rápido possível, que a gente consiga também a arrecadação do dinheiro para levar o corpo dele para o Maranhão. José Nilson espera por justiça. E que a justiça seja feita a respeito da pessoa que cometeu o crime. Que ele passe bom tempo na cadeia para pagar os que ele fez. E que ele passe bom tempo na cadeia para pagar os que ele fez.